Eu fui fazer isso, a pessoa tem um peidinho leve. Vou aproveitar que começou e vou no beiro dar uma mijada. Pode falar. Eu não vou fazer nada, não. Você não segue o Leon. Acompanha o conteúdo dele. Parece que você é o Coisa de Noob, então, né? É o Coisa de Merda. Ele é o Coisa, só que feito de merda. Ele é tipo um arteto fantástico, só que de bosta. É. Ele é o Atocha Xana. É, ele é o Dor de Gases. Dor de Gases. Por que você não pode rir, meu? Dor de Gases. Ai, peraí que os gás estão saindo. Pronto, eu estou afim hoje de ver coisas cringe, guys. Você olha no espelho. Então vai, primeira imagem aqui, ó. Que isso, cara. Crenças que eu acho lindas e que um dia eu ainda quero ter. Calma, tem a mesma foto. Depressão. Ansiedade. Verdade. Sabe o que é cringe? É esse tipo de postagem que claramente a guria estava sendo irônica, igual o Tio Orochi. Verdade, que deve ter aprendido no canal dele. Como todo brasileiro. Porque toda menina sabe que isso aí pega likes e views no Instagram, né, cara? Ah, eu sou depressivo. Intensão. Ela faz aquele post genérico do Twitter. Minha filha está morta aqui no quarto. O que vocês fizeram? Ai, meu Deus. Mano, esse vídeo inteiro vai ser um dor, velho. Ai, não me faz rir, velho. Se pensa logo, homem. Ah, não, esse cara aqui é de mesmo. Eu vi, eu pergunto se eu sou fofo para você. Ah, que isso, Miguel. Ah, óbvio que eu sou fofo. Oi, tudo bem? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu sou fofo. Não? Por que você me bateu? Que isso, velho? Que que é isso? Mano, o que ele faz com o dedo dele, velho? Que que é isso? Eu não sei como me sentir quanto a isso, cara. Subou a felicidade de mim. Eu gostei. Tenha medo. Eu achei ele fofo. Ele é fofo, ele é bem fofo. Ai, ai, ai. Vai ficar a folha do fiofô, Miguel. Vou dar um soco no meu estômago. Vamos testar isso em vídeo, peraí. Eu vou dar um soco no meu estômago para ver se sai durante o vídeo. Nossa, ele esquema do lado do Miguel, não. Ai, caralho, tá doido. Ai, ai, tá bom. Ai, eu fui cringe. Meu sonho... Meu sonho é, e sempre foi, ser esse tipo de pessoa. Mas vocês são adolescentes, para me entender. Nem vem falar... É flá. Quem entende não... É flá. Porque se você ver algo assim na rua, você... Ou manda foto para sua amiga zoando. Por isso, eu sou normal esteticamente. Porque se eu fosse como... Ou namorada eu teria. Seria literalmente a estranha que está passando na rua. Boa noite. Não entendi porra nenhuma do que eu li, Miguel. Um videozinho bem legal para a gente. Deixa a Momo falando. Eu estou querendo fazer, Totô, mas eu acabei de fazer um pedido de comida. Eu estou com medo de eu sentar para fazer minha obra-prima e minha comida chegar. Vocês estão entendendo meu ponto de vista, né? Vamos iniciar pelo xixi. Agora... Não, tu está me tirando. Gente, que é isso é luto. Eu odeio esse bicho. Que bichinha é esse, esposa? Caralho, travou o cocô da menina, o bicho. A mariposa está pegando os dedos. Virando os dedos assim, ó. Eu vou chamar minha mãe. Ah, mano. A boboleta. A boboleta. Eu queria fazer um cocô também, o Totô. Eu também queria, viu? Está foda. Miguel, senta no vaso e dá-lhe, cara. Caralho, você acabou de me passar um tutorial de como cagar? Sim, cara. Uau, uau. Mó hype quando vai colar na bloc. Na casa B, quando cola aqui na bloc. Pelo jeito eu não curte trap. Não, né? O Vitor fala de carranchouro. Parece a versão juvenil daquele cara do... Isso é o foda? Descubra. Pô, coloca esse douralzinho. Vai lá, já tem a ver com o vídeo, né? É cringe. É verdade. Ele tem o cabelo do Wolverine. É verdade. Só que ele fode. Vai saber se ele descobre ou não. Se ele fode ou não. Se ele descobre. Eu tenho 20 anos, sou de formiga. Mano, onde é que fica a formiga? Espera aí. Formiga Minas Gerais. Não parece uma formiga. Não, é aqui, ó. Também não parece uma formiga. Não, não, pera, 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 pera. Tira um pouquinho o zoom, tira um pouquinho o zoom. Tá aparecendo mais uma formiga agora. Quanto mais... Se deixar pequenininho. Agora aparece. Uma formiguinha lá, ó. É verdade. E se eu foda, descubra. Quem não gosta de um arrozinho. É isso. Lógico. É uma puxadinha que ele dá pro lado. Bem sincera e bem... Sincera. Eu queria que ele metaforando, metaforar esse vídeo. A gente não consegue analisar quando ele tá de baldura. É, entendi. Ele tá forando. Tá o desafio pro seu. Analisa o Pedro de formiga, por favor. Descobre se ele fode, por favor. E descobre quem não curte um oralzinho também, por favor. Depois desse vídeo, com certeza, ele fodeu. Ela toda fofinha, ele todo ciumento. Porque sim. Ah, tá com raiva à toa, mamolado. Amo você. Mamolado. À toa, né? Nada. Vai se ver com seus amigos. É isso. Mavinho. Estou surpreso quando disse que estudo direito. KKKKK. Não, mas é legal. Pra você é comum, então? Mais ou menos. Só 3% dos brasileiros chegam ao curso de direito. Não é comum. KKKKK. O que é cringe disso daí? Estudo do brasileiro? É isso? Exatamente isso, cara. O investimento em educação brasileira é cringe. Aquela série cringe lá, 3%. Sobre isso, a série 3%? Sim, 2% de direito no Brasil. Caralho. Minha família, você é tão tranquilo e inocente. Não faz mal pra ninguém. Meu lado psicopata escutando isso. Que golpe, foda-se. Minha submissão é muito gata. Pt-piu. Mano, é submissão, entendi não. BDSM. Eu sei, mas não te conheço e nem temos intimidade pra isso. Mas é isso que eu estou tentando mudar. Mas você não tá sendo uma boa garota. Meu Deus do céu. O Holy Play que só tem um lado. Aí começa aqui. O WhatsApp tirou o meu engajamento. Não vou postar status até o WhatsApp devolver o meu engajamento. É um absurdo o que essa plataforma tá fazendo com os criadores. Caralho. Criador de conteúdo no WhatsApp, pô. Isso é foda, mano. Galera, tá aqui na descrição meu WhatsApp. Lá pra mais stories muito legais. Relaxa que se ele esquecer de liberar o curto... Eu dou uma olhada na descrição e solto aí nos comentários. Tá aí, galera. Você é um bom amigo mesmo. Tomei isso ontem e fiquei drogadinha. Louquinha. Jordana sabe como eu fiquei. Não, é como enfiquei. Enfiquei, desculpa. Pô, pior que tem gente que fica malzona quando toma uns bagulho com açúcar, né? Existe uma diabética. Põe o jordano nesse teu cu doce. Eu sou o mesmo. Bibi. Fica papo. Bom dia, tudo bom? Capeta, capeta, capeta. Eu sou advogado, ganho salário muito alto. 3%! Caralho, esse cara é foda muito. Ah, eu sou o 3%. E daí? Sem ser mãozinho, gata. Não vem lacrar pra cima de mim, não. Lacracal não paga suas contas. Vai trabalhar, vai. O maluco ficou puto, mano. 3% advogado, 97% arrombado. Você sabe que a atriz é boa quando ela consegue te passar as emoções que você tá sentindo na cena. Nossa, que code! Nossa, que code! É aquela série de adolescentes cringe. É Riverdale. Riverdale. Nossa, todos que assistem são cringe. Riverdale é uma merda, meu irmão. Não sei porque Jesus tem data pra comemorar. Vai tomar no cu. Na moral, o Lil Pipe foi bem mais foda e não tem data. Vamos lá, se foda. O Natal do Lil Pipe. O Natal do Lil Pipe. Meu Deus, velho. Ai, meu irmão. O Natal do Lil Pipe. Ah, mano. Que velho. Ó, nós aí. Ó, louco. Pera aí. Bota assim o som. Ah, mas o som, velho. Esse é o Raposito que manda o free step. Aí, eu mando o free step aí. Ó, Vitor Gama, please. Ó, Roberto Milde. Dá-lhe, dá-lhe. Roberto Milde, caralho. Vence igual assim. Passei pra quem? Miguel Correia. Ah, ó o Miguel lá. Cara, esse vídeo foi bom, hein? Sim, sou uma garota, mas... Eu luto capoeira. Ela é amiga do Chiba. Vamos ver a amiga do Chiba. Ela é mesmo? É pior que... Acho que não é amiga do Chiba não, cara. Eu queria que tu caber e comprou um ovinho só pra abrir aqui com você. Ah, eu odeio esse vídeo. Abre ele todinho. Não, vamos fazer o seguinte. O que você achou desse brinquedinho? Eu achei muito legal. Ah, mano. Eu quero fazer igual o Shiryu e enfiar os dois dedos no meu olho. Eu quero pegar coronavírus, porque assim alguém cuida de mim. Como ele pegando a minha piroca vírus, hein, cara? Que isso? Amassou o menos. Amassou. Ai, meu caralho. Ai, meu Deus. Tô tocando tudo. Quando ele te elogia usando linda, mas você lê livros. Ó, ela ficou... Ué? Hã? Ela ficou... Não sei, mano. É alguma coisa de quem lê livros, tá ligado? Será que é porque linda é uma palavra muito simples? Ou então porque não era pra elogiar a aparência dela e sim o cérebro dela. É, que ela é muito... Pode ser, tem essas duas opções. Eu sou uma garota... Me enforque, Daddy. Enfia com força esse vibrato. Que isso? Eu não sou uma boa menina. Meninas más merecem ser punidas. Então, enfie com força, por favor, Daddy. Faça isso o mais forte possível. Amassou, man. Meu Deus. Se o Michael Kisser fosse... Você quer ler todo? Eu deixo. Se o Michael Kisser fosse o menos... Peraí, agora eu não sei ler. Se o Michael Kisser fosse o menos idiota, mais frio e calculista, ele seria um dos maiores manipuladores que a sociedade já viu. Silvas, Iagami, 14 anos, transtorno de personalidade antissocial. Personalidade, personalidade. Antissocial, psicopata, psicólogo, autor de... Caralho! Eu sou o rei do novo mundo. Não acredita em mim. Todos acham que eu sou louco e carente de atenção. Sabe, em qualquer faculdade que me apresentasse, eu conseguiria tirar o diploma em apenas seis meses. Todos vocês são fracos e inúteis nessa sociedade. Caralho! Ninguém esteja em apartamento a fazer o trabalho que eu venho planejando para o mundo. Aguardem. Siga o Felipe para mais novidades sobre a mudança do mundo. Esse aqui vai ser o último, hein? Uou, uou, uou! Você adotaria essa linda cachorrinha no cio? Eu quero leite! É... Ah, mano... Garota, aprenda a latir, bebê. Que isso? Uau, uau! Com esse latido fraco da porra aí não adotaria, não. Não, não mesmo, meu. Caralho, cuspi hambúrguer no meu cio. É isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham... É isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí